Olha, você já sabe, pra manter uma boa saúde, você precisa se alimentar bem. E eu vou te dar uma dica incrível, porque aqui ó, Mercadão Natural, a maior loja de produtos naturais do Brasil. Você tem dois endereços agora, tem na Lameda do Zabicuera, 1413, e tem também nova unidade aqui na Avenida Ibirapuera, 2454. Tá a 200 metros aqui do metrô Moema, é sensacional. Vamos dar uma olhada, olha, você tem aqui a loja toda setorizada, maior seleção de produtos naturais, aqui a granel. Você vai encontrar aqui com produtos incríveis, mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. Você vai encontrar também aqui, olha, só pra aumentar a imunidade, como as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, que são ricas em zinco. E inclusive pros idosos também, combatendo a diminuição da atividade imunológica, vai encontrar também aqui, olha. Legal que eles entregam até duas horas pra você da cidade de São Paulo, sistema delivery. Demais localidades, tá em outro estado, eles entregam através dos correios. Acesse o site, a loja virtual, mercadonatural.com.br. A maior loja de produtos naturais do Brasil é a que Mercadão Natural, vem conhecer.